O Ministério Público ofereceu denúncia à Justiça contra um gerente e três seguranças de uma boate de juiz de fora que foram indiciados pela Polícia Civil por homicídio triplamente qualificado do jovem Matheus Boldoni em novembro de 2014. A denúncia identifica o gerente operacional como o mandante do crime, o ex-segurança como coautor e os dois seguranças como executores do assassinato de Matheus Boldoni Ribeiro. Segundo a denúncia, Matheus foi morto por asfixia por afogamento com recurso que dificultou a defesa da vítima e por motivo fútil. Na madrugada do dia 16 de novembro de 2014, Matheus Boldoni foi retirado da casa noturna pelos seguranças após se envolverem em uma briga. Pelo documento, Matheus foi perseguido pelos seguranças e pelo gerente operacional na descida da avenida Engenheiro Gentil Fó. O ex-segurança estava na barraca de Cachorro Quente do lado de fora. Ele viu a perseguição e pegou a moto para descer a avenida, dando carona para um dos seguranças. Os dois alcançaram Matheus perto da entrada da trilha que dá acesso à cachoeira, na qual o corpo do jovem foi encontrado dias depois. Matheus ficou desaparecido por dois dias. A família fez protestos em frente à casa noturna, pedindo por buscas pelo jovem. O corpo foi achado na segunda-feira pela manhã na cachoeira, por um morador que conhecia o local. O rapaz que atuava como flanelinha também foi denunciado pelo promotor pelo crime de falso testemunho, uma vez que ele alegou não estar no local dos fatos, mas foi reconhecido por testemunhas. O Ministério Público encaminhou a denúncia para o Tribunal do Júri da Comarca de Juiz de Fora. Se ela for acatada pelo juiz, os envolvidos vão a julgamento pelo júri popular.